Olá, seja bem-vindo ao canal, meu nome é Alexandre de Neves. Neste vídeo nós vamos fazer uma criação de um conjunto de engrenagens e simular tensões nos dentes. Bom, para começar a criar as engrenagens, nós vamos lá em Tools, Add-ins, Scripts, Spur Gear. Vou pedir para rodar e aqui eu vou fazer a seleção, como nós já vimos no vídeo, aqui no card, para poder construir as engrenagens. Então aqui nós vamos começar trabalhando com um módulo de 2 milímetros, colocar aqui 30 dentes, uma folga de fundo, vou trabalhar com uma folga de 0.1 milímetros, um raio de pé do dente de 1 milímetro, geralmente esse raio aqui é um raio pequeno mesmo, você pode seguir essa regra porque ele pode até apontar para você alguma limitação com relação a isso. Na parte da espessura, a gente vai trabalhar com aquela relação de largura e módulo em torno de 5 vezes. Então se nós temos um módulo de 2 milímetros, nós podemos colocar aqui uma largura de 10, que vai dar a proporção da largura em relação ao módulo de aproximadamente 5. O diâmetro do furo aqui eu vou colocar um diâmetro de 10 milímetros, ok para poder confirmar, e aqui ele vai criar o nosso primeiro elemento. Depois disso, nós vamos novamente aqui em Add-ins, vamos adicionar mais uma engrenagem, nessa nova engrenagem nós vamos colocar um módulo que tem que ser o mesmo, vou aumentar aqui o número de dentes, vou colocar para 60 milímetros, vou manter um backlash de 0.1, um raio de fundo de 1 milímetro, largura também 10, seguindo a mesma proporção, e um diâmetro aqui, vou manter os mesmos 10 milímetros. Vamos dar um ok, ele cria a nossa segunda roda para a gente poder começar a trabalhar. Mudando aqui o plano para o topo, vou selecionar aqui a segunda roda, vou pedir para poder fazer uma movimentação. Essa movimentação, nós vamos pensar de que forma? A primeira tem 30 dentes com módulo de 2, então ela vai ter 60 milímetros. A segunda tem 60 dentes com módulo de 2, então ela vai ter 120 milímetros. 120 com mais 60, 180 dividido por 2, nós vamos ter aqui um deslocamento de 90 milímetros, que é exatamente o deslocamento que a gente precisa ter para manter a distância entre centros deles. Então aqui eu vou girar esse elemento agora, em relação ao eixo Z, nós vamos colocar um giro aqui de aproximadamente 15 graus, eu acho que 15 graus é um giro que vai trazer algum resultado para a gente poder analisar aqui a possível interferência. Então aqui nós temos aí um giro de 15 graus para essas condições que nós colocamos, para esse tipo de tamanho com o número de dentes que nós colocamos. Isso aí vai depender muito do que você põe na sua montagem. Então você tem que fazer uma proporção em relação à quantidade de dentes em função dos graus, que no caso 360 graus. Estou fazendo uma proporção aí de 15 graus que vai atender o que a gente precisa. Vou pedir para ele capturar a posição, manter aqui o que nós montamos, basicamente. E agora eu vou criar uma base para isso daqui, porque do jeito que está, a gente não tem nenhuma fixação. Então eu vou vir aqui em sólido, vou criar um sketch neste plano. Então, esse sketch, eu vou fazer aqui um círculo com um raio nesse centro da segunda engrenagem. Vou colocar aqui um diâmetro aproximado aí, só para poder manter como uma base. Vou colocar aqui um diâmetro de 130. Mesma coisa eu vou fazer para esse outro elemento aqui. Vou colocar um outro diâmetro de aproximadamente 70 milímetros, para a gente ter ali uma base de fixação, para isso aí não ficar solto no espaço. Uma linha, essa linha vai tangenciar esses dois círculos que nós criamos. Vou aproveitar aqui, que ele já aponta ali uma condição para poder criar em termos dos pontos. Vou dar um giro aqui, para poder fazer uma extrusão. Então, antes de fazer essa extrusão, eu vou cortar aqui esses elementos. Vou dar um trim, para poder fazer o corte desses elementos que estão aqui a mais. Só para a gente poder ter uma base sólida, para poder trabalhar. E agora, vou fazer uma extrusão dessa base. Essa extrusão vai ser uma extrusão simples aí, pode até usar uma distância aí de 10 milímetros, porque vai servir apenas como uma base, e vou criar aqui como um novo componente. Então, eu vou apontar ele para o lado oposto aqui, né, o lado menos 10. E aqui nós temos a nossa base já, com as engrenagens colocadas sobre ela. Agora, eu vou criar uma montagem usando o quê? Usando a própria construção de onde foi feita. Para isso, eu seleciono primeiro essa engrenagem, seleciono a base, e vou colocar o quê? Vou colocar uma revolução. Só que essa revolução, como eu não coloquei nenhum eixo aqui, eu vou aproveitar esse furo, como ele vai ter uma referência em relação à base, eu vou colocar esse furo nessa condição, onde ele vai estar girando em torno do eixo, né, desse eixo aqui, que teoricamente está preso na base. Dou um OK para poder confirmar, e o procedimento tem que ser o mesmo. Então, eu venho aqui em Iceberg Joint, seleciono a segunda, seleciono a base, onde o eixo que eu quero que ele gire vai ser esse aqui também. Então, estou colocando aqui o giro para esse eixo, e dou um OK. Não posso esquecer que nessa base aqui, eu preciso manter ela fixa. Então, eu seleciono ela aqui na árvore, esse componente que nós criamos como base, e vou colocar como Ground, exatamente para manter a fixação, para poder executar o comando de revolução dentro das engrenagens. Vou olhar aqui de frente, para poder ver como que está feito. Não precisa se preocupar com relação à interferência aqui, porque a atualização depende muito da placa de vídeo que a gente está usando, né. Então, isso aí também tem influência de processador, tem influência de uma série de coisas. Então, a ideia aqui não seria isso daí, seria analisar o movimento, como está funcionando, e fazer o estudo da parte dos elementos finitos. Então, estou colocando em uma posição onde eu vou conseguir fazer a colocação do movimento, que é uma maneira onde nós não vamos precisar pensar nos contatos que vão existir entre os dentes, só para a gente poder analisar o movimento que vai ocorrer aqui. Então, aqui é a opção Motion Link. Você seleciona aqui esse primeiro movimento, que foi uma montagem que nós fizemos na revolução dessa engrenagem, seleciona esse segundo, observa que ele vai trazer ali os movimentos, né. Se, por acaso, nessa condição, você observar que elas estão no mesmo sentido aí de votação, votação contrária, você só altera aqui. Então, por exemplo, se quiser alterar isso aqui para menos 360, ela vai fazer um movimento contrário. Então, o controle você pode fazer usando essa ideia aí, né, em relação à reversão. Então, também, você pode colocar aqui uma condição contrária, em termos de reversão, alterando aqui também o ângulo que você quer, em sentido de giro, que você vai fazer o controle nessa condição. Então, a reversão e o controle do ângulo, você pode trabalhar na maneira que você quiser, para você poder observar o movimento que ela vai ter em relação às engrenagens, né. No caso aqui, eu vou ter que alterar esse cara para menos 360, para ele poder mostrar ali os movimentos. E a ideia básica de você conseguir fazer essa simulação para poder mostrar seria essa daqui. Então, observa que ele está ali trabalhando numa condição reversa, né. Então, eu tenho que fazer as modificações aqui, para poder observar qual é o comportamento em relação ao que ele vai ter para o movimento. Então, aqui, feita a parte da animação, da simulação das engrenagens. Agora, nós vamos entrar na parte da simulação para análise de tensões nos dentes. Então, aqui, eu vou procurar aproximar de uma forma onde eu consiga colocar um elemento aqui, vou aplicar um esforço, por exemplo, aqui nesse dente, para poder ver o contato que ele vai ter em relação à transmissão do movimento pinhão e coroa. Então, eu venho aqui em Simulation, como nós já vimos aí nos vídeos, utilizando elementos finitos. É um estudo estático, não é um estudo dinâmico, onde eu vou colocar uma força atuando num dos dentes. Então, para isso, a primeira coisa que a gente vai procurar é o quê? São os contatos. Ele procurar contatos automáticos ali em torno de 0,1 milímetros na detecção da tolerância. Então, ele vai gerar esses contatos. A partir do momento que ele gera os contatos, nós já vamos conseguir colocar todos os outros elementos associados à simulação. que, no caso, vão ser seleção de materiais, a parte de onde ela vai estar restrita e da aplicação das forças. Então, na parte de materiais, nós vamos selecionar aqui a nossa base. Eu vou colocar aqui como sendo um aço de 1010, 1015. Aqui, nós temos para a coroa, que seria a engrenagem maior, eu vou colocar ela com um material mais mole. Vou colocar ali um aço 1020 temperado, sementação. Eu vou colocar um 1020 aqui, já sementado. E vou colocar nesse outro elemento aqui, eu vou colocar um aço com uma dureza um pouco maior para poder ter resistência, que é exatamente o pinhão. Então, eu vou colocar aqui um 1045. Na coroa, eu coloquei um 1018. E na base, eu coloquei um 1015. Então, aqui nós já temos a configuração dos materiais. Agora, nós vamos fazer uma restrição na parte inferior, que seria a parte da base. Então, ela que vai estar fixa, porque os elementos que eu estou pensando em atuar vão ser o quê? Vão ser as engrenagens. Vou colocar aqui uma força. E essa força, eu vou mudar a forma de visualizar aqui, para poder enxergar melhor a posição de aplicação. Eu vou colocar um esforço atuante aqui, nesse nesse dente aqui, só para poder ver o contato em relação a esse dente de um possível esforço. Ou poderia também trabalhar aqui, que vai ser a região de contato do pinhão com a coroa. Poderia ser uma outra opção, que eu acho que até seria melhor. Vou colocar aqui, nesse contato, atuando uma força de 500 N. nessa mesma direção que ele já está colocando para nós ali, como sendo a direção de aplicação. Então, ela aparece aqui, mas ela está atuando no dente, ali no dente da coroa. Feito isso, ele já colocou ali para nós, que já está liberado, eu posso criar aqui a malha. Ele vai gerar a malha para nós, desse conjunto. Essa simulação vai demorar um pouco, acaba demorando um pouquinho mais, justamente por causa que ele vai procurar os contatos que existem entre os elementos. E, no caso aí, são elementos que eles têm ali uma certa pequena folga na montagem. Então, ele acaba demorando um pouco mais para gerar a malha e também acaba demorando um pouco mais para poder fazer a simulação de tensões. Vocês vão observar que, na modelagem, como nós não fizemos nenhuma restrição com relação à parte de contatos, ele acaba demorando exatamente esse tempo um pouco maior. Se por acaso demorar muito, vou dar uma pausa aqui e aí eu já continuo já mostrando a parte da simulação, já entrando na simulação. Então, ele gerou agora todos os elementos e agora nós vamos partir para poder fazer a simulação. Vem aqui no solve, peço para ele poder resolver, vou salvar isso aqui localmente, que eu vou simular também localmente. um par de engrenagens. Estudo de tensões de um par de engrenagens. Vai perceber também que ele vai demorar um pouco mais para poder fazer essa simulação. Como eu disse, eu vou acelerar o vídeo para poder mostrar o resultado final. feito a simulação, ele demorou um pouquinho a mais, como eu havia falado, até acelerei o vídeo, mas aqui está a análise aí feita, ele aponta aí que tem uma segurança de 15, como toda simulação, ele aponta ali deformações gigantescas, onde você pode alterar para poder analisar melhor aqui a condição. Ele é um exagero que mostra aqui, mas é uma coisa que você vai fazer a análise por tensão. Então, ali está com uma tensão de 21.04 no dente, bem no pé, exatamente no dimensionamento quando nós pensamos em fazer o dimensionamento da engrenagem, né? É a análise de flexão no pé do dente, que é um dos mais importantes, além da dureza superficial. Além disso, a gente pode fazer uma análise do deslocamento, que vai existir ali entre os elementos, um deslocamento pequeno também. Nós temos aqui a deformação, uma deformação equivalente, pequena, e a pressão de contato que existe, que está relacionada ao desgaste, né? A parte do desgaste, a gente pensa sempre na pressão de contato que vai existir entre os dentes. Mas aqui ele aponta o fator de segurança de 15, então ela resiste nessa condição. Nós também colocamos, fizemos ali um exemplo para poder mostrar uma situação onde não teria aí um possível problema. É interessante trabalhar com outras condições para poder verificar. Só lembrando que à medida que você vai aumentando o número de dentes, mais tempo vai demorar para poder fazer a simulação. Mas isso é uma questão que você vai ter que ter específica no caso do que você for montar, do que você for fazer. Então fica aí mais esse vídeo com relação à parte de estudo de elementos finitos onde nós analisamos um estudo de engrenamento de tensões atuantes nos dentes de uma engrenagem. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de fazer a inscrição no canal, ativar as notificações para receber mais tutoriais do Fusion. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.